José, a Cássio, de Assis Costa, ele é o nosso grande Zé Fusil. José, a Cássio, de Assis Costa, um pouco da sua história a gente vai contar. Nascido em Cachoeira do Campo, Amor o Velho trabalhou na carfetaria. O cloro do seu talento ele amava tocar, trombone, bombarde no bando e no entubar. Entrou na banda União Operária, e lá ele logo se destacou. Em Nova Lima construiu família, e assim no Alimense ele se tornou. José, a Cássio, de Assis Costa, ele é o nosso grande Zé Fusil. José, a Cássio, de Assis Costa, um pouco da sua história a gente vai contar. No Carnaval montou a sua banda. A banda do Fusil era a mais tradicional, os clubes baseavam em do sucesso. A Wieland já retira o vinho sendo ideal. Nos desfiles dos 7 de setembro, a banda do Fusil também tocou. A banda criou o grupo, o ferro velho, sucesso garantido onde se apresentou. José, a Cássio, de Assis Costa, ele é o nosso grande Zé Fusil. José, a Cássio, de Assis Costa, um pouco da sua história a gente vai contar. E apenas um resumo dessa história, que fala do salvo, o José Fusil. Seu nome está gravado na memória, de um tempo que jamais se repetiu. Por isso agora a gente canta, histórias, lembranças que ele deixou. Que sua memória viva permaneça, do seu belo legado que aqui ficou. José, a Cássio, de Assis Costa, ele é o nosso grande Zé Fusil. José, a Cássio, de Assis Costa, um pouco da sua história a gente vai contar. Vem assim, ó. Cássio, de Assis Costa, um pouco da sua história a gente vai contar.